Música No vacilo dos zagueiros, Liedson mandou para a rede, 1 a 0 Por Liedson Ela vem cruzamento, ela fala da Renata no toque Goool Liedson número 9 Liedson fecha a goleada, final, Corinthians classificado 4, União São João 1 Kleber cobra a falta na cabeça de Liedson, é o empate do timão Liedson empata o jogo, e comemora com cara de quem fez o impossível Cara do gol, a cabeçada defensiva de Claudecir, voltou a Kleber Tocou o Kleber na cabeçada, marca e defende o gol Goool 7, Liedson aproveita o rebote e marca de cabeça Aí vem o Gil, tenta a jogada pelo meio, Liedson, a chance bateu Goool GOOOOOOOL E aos 36, Liedson virou Fortaleza 1, Corinthians 2 Rogério pro Leandro, bobeou a defesa do River, vem cruzamento, balanário, olha o gol GOOOOOOOL No Pacaembu, Rogério cobra o escanteio, Anderson cabeceia, Paulo Mussi larga a bola na cara de Liedson E o atacante começa o show dele, Corinthians 1, vitória 0 Jorge Wagner cruza, e lá está o oportunista e bem posicionado Liedson, pra fazer o segundo E o Liedson, não pode parar, ele gira próximo a marca do pênalti e faz o terceiro E o veloz e magrinho Liedson recebe de Gil e faz o quarto dele, Liedson e Corinthians 4, vitória 0 Dois minutos depois, Leandro Amaral faz o levantamento na cabeça de Liedson Liedson, depois de jogada de Gil, o artilheiro corintiano de voleio faz 1 a 0 O Cidão ficou pedindo uma falta no Jorge Henrique, o corintiança recuperou Boa bola do Manaus para o Liedson GOOOOOOOL Liedson Do Corinthians Jogo do Fluminense Olha a chance do gol do Corinthians Liedson GOOOOOOOL RALPH Olha a frente Tenta na frente da área adversária Boa passagem, Dentinho, Dentinho atirou Ela sobrou pra Liedson, GOOOOOOOL 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 Antes que houvesse... Olha o Liedson, roubou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Eu já... Cai jogo Lá vem o Corinthians do ataque, lançado Gol e Liedson E o Liedson Date BOOOOOO-BOOO Levantou lá pro ataque, a bola passa Olha o Liedson, por trás dos zagueiros e pediu olha o lançamento na cara do gol sai o bairro Gol do Corinthians Vem Moraes, vem bola na área Vem tóquio de cabeça Gol Toca a bola pro Paulinho Vem pela meia, pode tentar de fora Belo chute, olha o rebote de Edson Gol Para tocar a paladinha de Jornal da Pena Vem cá, bateu Pro gol É gol, é gol, é gol, é gol Gol do Corinthians A torcida está de branco e a raça O grupo traz a ele E Edson Dentinho de letra pro Paulinho Grande bola pro Edson, invadiu, bateu Gol do Corinthians Topou esse desafio de ser Um dos maiores ídolos do Grêmio E olha o time do Corinthians chegando E o juiz vai dar o gol Gol Esquenteio pra cobrança William Vem bola na área Tantou de cabeça O Paulinho Rogério E o rebote Gol E o gol do Corinthians Li Edson Número 9 Número 9 O torcedor do Corinthians comemora Os jogadores se abraçam Os jogadores se abraçam Danilo Li Edson Gol de centroavante O Li Edson recebeu de pé esquerdo Chejeitou pro pé direito O Xandão Levanta o braço Pé de impedimento Por todos os ângulos Pra você curtir Que bolão pro Danilo Que bolão pro Danilo Que bolão pro Li Edson Gol Do Corinthians Li Edson De novo ele Deve estar falando pro Danilo 80, 90% do gol É seu Danilo O Li Edson Marcou o terceiro dele Tava no jejum Li Edson Vai quebrando tudo Aí a bola Do Danilo Muito açucarada Por todos os ângulos Pra você curtir Da marca Nos 34 minutos Ainda deu certo Porque Ela foi tocada pelo Li Edson Jorge Henrique Fábio Santos O cruzamento E o gol Gol Aí o Jorge Henrique Encarou e se livrou Da marcação do Bernardo Faz o cruzamento O Eberson Tentou Li Edson Gol Li Edson Do Corinthians Comparação de lateral Dentro da grande área Do Flamengo A bola foi mal tirada Li Edson Gol É do Corinthians Li Edson Empata o jogo Li Edson Sempre oportunista Muito bem colocado Li Edson Tocando com categoria De primeira Li Edson Empata no Pacaembu Veja mais uma vez A cobrança de lateral Dentro da grande área A bola foi mal cortada Pelo Williams Li Edson bateu E o Corinthians Empata o jogo Li Edson Ela ainda passou Entre as pernas Do Wellington E tocou levemente No pé direito Do zagueiro do Flamengo Aqui em São Paulo William no cruzamento Olha o gol Gol É do Corinthians Li Edson De novo Li Edson Vira o jogo Li Edson Mantém o Corinthians Na liderança Com uma vitória Li Edson O Corinthians Vira dois Para o Corinthians Um para o Flamengo William consegue O cruzamento A bola foi raspada De cabeça Pelo Paulinho Li Edson Li Edson Está sempre Bem colocado O Corinthians Faz dois a um O torcedor Vai à loucura Aqui no Pacaembu Li Edson Sorri Comemora Dois gols Li Edson Virada Aí o Emerson Enfiou a bola Para o Alessandro Chegou Bateu Para dentro Da área Olha o Li Edson Respirou fundo Levantou Houve um toque De cabeça E o goleiro Felipe tirou Li Edson Para o gol Toca na trave Gol É do Corinthians Passou o Alessandro Vai para a área O Adriano Também o Li Edson Cruzamento Li Edson De cabeça Gol Li Edson Do Corinthians Passou o Alessandro O jogo inteiro O Vermar Conseguiu chegar Na hora exata Nesse momento Um espaçozinho O Alessandro Cruzou O ardilheiro Li Edson Fechou Na pequena área Na grande área Testou firme Para o fundo E o Corinthians Vai para o ataque Com o Alex Limpo Abra em espaço Mais um drible Levou para o perigo Cruzamento Era a chance De vez Li Edson GOOOOOOOL GOOOOOOOL Li Edson Do Corinthians Uma jogada Extraordinária Do Alex Ele foi Para cima Do Igor Ele tirou O Bruno Ele bota a bola Na cabeça Do Li Edson E testou Sozinho Para o fundo Da Linda Da Linda Daqui a pouquinho Tem Fausto Silva O segundo tempo Do Domingão Com Alcione E os grandes sucessos Volta para o Fábio Santos Aqui na esquerda Lá vem bola Para a área Li Edson Li Edson Dominou Tá de costas Tanta girar Fica pressionado Pelo Wellington Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Agora autorizou Pé direito na bola Pega o goleiro O rebote do Li Edson GOOOOOOOL Belo toque Boa jogada Marquinhos Bateu GOOOOOOOL Li Edson Para o Corinthians 29 minutos GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL